Gap, foi a festa. Que festa? A festa da Elisa, o aniversário dela. Por quê? Desistiram? Não. Coitada, ela tá com a perna toda machucada. O Tomás passou com a moto em cima dela. Loucura, gata. Pois é. Foi lá no jardim da casa dela. Naquela casa, todo mundo é meio pirado, né? E aí, ela tá muito mal, não? Não. Que pena. Queria tanto dançar com você. Mas eles desistiram, não vão fazer mais nada. Eles adiaram pra... daqui dois dias. Quer dizer, se a Elisa melhorar, não quer uma barra? Não, não vinha. E como é que você sabe disso? Minha mãe ligou. Falando na sua mãe, você sabe como é que vai a amiga dela lá no escritório do meu pai? Silvia? É. Eu acho que ela tá gostando. Você não sabe se ela comentou nada a respeito do meu pai? O que ela acha dele? Não. Por quê? Por nada. Vem cá. Fala uma coisa. O quê? Como é que tá meu filhão? Vai bem. Meu nenenzão, tá mexendo já? Não, tá quietinho. Tá pulando? Não. Não tá chutando ainda? Não vai chutar? Não vai chutar? Vai ser jogador de futebol. Vai jogar no Flamengo, não vai? Vai. Não, senhor. Vai ser centroavante. Não, não vai. Não vai. Hein? Não vai ser um centroavante goleador. Vai marcar muito gol. Vai ser uma menininha bem bonitinha, com uns lacinhos na cabecinha. Não, não vai ser um lacinho na cabecinha. Ah, eu fui na casa do Nono Correia. A Mariana estava lá, veio comigo. Como é que foi noivado, Mariana? Nono Correia tava carinhoso? Mel, o que é isso? Deixe sua irmã em paz. Mariana, tá demorando? Será que ela vai jantar lá? A Mariana veio com o papai. Você esteve na casa do seu Nono? Não, tive. A Elisa sofreu um acidente com a morte do Tomás. Eu fui até lá. Mas não é nada de grave, não. A Mariana veio comigo. Eu trouxe ela. Filha. Vou fica sem. Mamãe... Ele é horrível. Desgraçado! Esse cara me paga, Frosina? Ô Tomás, seu Gustavo também tá com a cara roxa. É um puxa-saco que ele é, um lambichão. Tomás, eu também não gosto do seu Gustavo. Mas se o seu nonô te pega agarrando a Mariana, capaz até de sair um fraticídio. Ah, mas que fraticídio, Frosina? Fraticídio é quando um irmão mata o outro. Mas tu já pensou se ele te pega com a Mariana? Acontece, Frosina. Acontece que se esse cara não tá lá, eu ia ficar sabendo da verdade, não é? Mas não tem verdade nenhuma. A Mariana tá doida e avarrida. Abre lá, deve ser ele. Entra. Eu mandei a Frosina te chamar. Você manda na Frosina, Tomás, em mim não. Estou aqui porque eu quero. Valentim, né? Ele tem costas quentes, né? Sabe que seu nonô correia da cobertura? Eu já era o que sou e não conhecia teu pai. Tá bom. Bom, o negócio é o seguinte, seu puxa-saco. Depois do que aconteceu aqui hoje, eu não fico sob o mesmo teto que você. E daí? Daí que você cai fora. Só o seu nonô correia pode me despedir. Você cai fora, cara. Eu fico. Você vai sair, cara.